Rádio Consolata, juntos somos mais! Querida comunidade educativa do Colégio Consolata, paz e bem! Iniciamos nossa semana em prece e muito felizes por tantas alegrias que partilhamos no último sábado, dia 22 de outubro, data do nosso Espaço Cultural de 2022. Há dois anos não realizávamos essa atividade tão importante de modo presencial e foi uma grande emoção poder abrir os nossos portões para recebermos centenas de pessoas que vieram prestigiar nosso evento. Sim, temos muito a agradecer a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Parabéns, queridos alunos que realizaram seus projetos, pesquisas e trabalhos e os apresentaram com tanta dedicação e alegria. Parabéns também aos educadores, professores, coordenadores, orientadores e a direção, que conduziram com excelência o planejamento, as aulas e os grupos para as apresentações e a montagem criativa de cada uma das instalações. E instalações que encantaram os olhos de todos os visitantes. Nossa gratidão a todos os colaboradores de todos os departamentos que deram suporte técnico, suporte na organização, ajudaram com materiais, deram força na montagem, na desmontagem, na limpeza e no transporte de mesas, biombos, cadeiras, barracas, estantes, entre tantas outras coisas pelo nosso colégio. Testemunhamos mais uma vez que juntos somos mais. A partilha de muitos dons é o sucesso de todos nós. Sucesso individual, mas também do nosso colégio, o que nos dá um grande orgulho de fazer parte dessa comunidade educativa. Agradecemos também a todos os visitantes que vieram prestigiar o nosso evento, em especial as famílias que deram tanto apoio, nos mostrando mais uma vez que em parceria, nossas crianças e jovens, nossos queridos alunos, podem crescer cada vez mais em graça e sabedoria. Sim, nossa comunidade educativa tem um grande coração, um coração que é missionário. Em nosso espaço cultural, também montamos mais uma vez a nossa barraquinha missionária, que foi um grande sucesso. Muito obrigada a todos que colaboraram, apoiando também essa iniciativa. Que o nosso espaço cultural seja a motivação para seguirmos firmes e aplicados em nossos projetos pedagógicos, aplicados em nossos estudos e dedicados no cultivo da amizade e relações saudáveis. Torcendo por nosso país também, não só na Copa do Catar, mas no dia a dia, principalmente no próximo domingo, de decisões políticas tão importantes. Que Deus nos abençoe. Vamos também continuar com nossa campanha missionária, motivados pelas iniciativas de todas as turmas. Em nome dos Irmãos Indígenas e Anomames, da Missão Catrimani, em Roraima, agradecemos de coração. Encerramos rezando a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este ano jubilar missionário, a assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo Igreja Sinodal em estado permanente de missão, até os confins do mundo, pela força do Espírito Santo e a exemplo da bem-aventurada Pauline Jaricó. Sejamos vossas testemunhas no anúncio, na oração, na ajuda material e na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos, ainda alheios ao Evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós. Desejamos a todos uma excelente semana, uma abençoada noite da pizza, no próximo sábado e, reforçando o convite para a participação na peregrinação ao Santuário de Aparecida, em 5 de novembro. Bem-aventurados, Padre José Alamano e Irmãs Leonelis Gorbati e Irene Stephanie, rogai por nós. Nossa Senhora Consolata, rogai por nós. Colégio Consolata Foco no futuro Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata Gostou? Gostou? Gostou?